Galera, mais uma coisa que o pessoal que tem no Astra é um dos segredinhos dele escondido, tá? É o seguinte, 99% dos Astras, ele tem regulagem no volante, tá? Pra cima e pra baixo aqui, ó. Tá? E como é que você faz isso? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui você puxa pra baixo, ó, e você destrava. Então, ó, você regula da altura que você quiser. Tá vendo? Então é isso aí, galera. Mais uma dica, que é um dos segredinhos do Astra. Depois você vem aqui, ó, trava. Travou, ó. Tá vendo? Já era, tá travado de novo. Tá? Então é isso aí. Mais um segredinho do Astra aí, que muita gente não sabe, tá? E... É isso aí. Se inscreve, curte aí, e tamo junto. Valeu!